A realização dessa audiência pública é de suma importância, uma vez que ela vem discutir com o presidente da Anatel qual tem sido de fato as ações da Anatel na cobrança das empresas de telecomunicações para a melhora do serviço de telefonia, tanto móvel como fixa, uma vez que hoje esse serviço encontra-se em péssima qualidade sendo recordista em reclamações por parte dos usuários. E também saber da Anatel se o cronograma apresentado pelas telecomunicações de investimento nos próximos meses e anos vai surtir o resultado necessário para a melhoria da qualidade do serviço. Pudemos observar que houve uma discussão intensa, principalmente por parte dos deputados, colocando as reclamações de todos os contribuintes do Brasil. Então nós vamos ficar vigilantes, essa comissão também tem como papel estabelecer uma legislação federal pacificando as legislações municipais para facilitar a colocação de novas estações de rádio base, uma vez que a alegação por parte das teles é de que o serviço está ruim porque há dificuldade em mais de 240 municípios brasileiros com legislações diferentes que inibe e atrasa a construção de novas estações de base rádio. Então eu vejo que é importante nós cobrarmos e participarmos para melhorar a qualidade porque hoje nós estamos vivendo um caos na telefonia móvel deste país. Música